Olha aí galera, eu vou mostrar hoje pra vocês como é que se bate um piso, um contrapiso né Pedrinho, um contrapiso, um piso. Olha, primeiramente, primeiro passo vocês, traça a massa aí, quatro carros de mão e um saco de areia, quatro por um, olha aí. Quatro carros de areia lavada, um saco de cimento e um serrente e uma pá e água, pronto. Aí são os primeiros passos pra vocês bater seu piso na sua própria casa, olha só, depois vocês vão tirar a mecha, aqui já tá pronto já, a mecha já tá tirada já, o nível. Aí vocês vão, vão jogar a massa no piso, vou colocar as mechas aqui ó, tá vendo esse branquinho aqui ó, isso aqui ó, dá pra ver? Esse branquinho, aí vocês saem batendo aí ó, batendo aí as mechas, coloca bem no prumo e jogue um pedreiro, tem que ter pedreiro também pra bater. Vai lá aí, olha aí o pedreiro aí, qual é teu nome? O Nen. O Nen, o pedreiro do Nen. É o Nen dozinho, o Melhorzinho do Nen. O Melhorzinho do Nen do Nen do Nen. Aí isso aí ó. Isso aí é o Nen Pedeiro, o Melhorzinho da Casal, viu? Melhorzinho da Casal. Vai a bocada aí. Tá vendo aí? Pegue uma desempenadeira, como é que é chamada, não chama desempenadeira, desempoladeira, tanto faz. E comece a jogar aí, pra dar o acabamento aí. Tá vendo como é fácil? Você mesmo pode fazer na sua casa, economize, dê valor o seu dinheiro. Olha aí. Só passar com um jeitinho, aí o Nen do Pedreiro. E tá fazendo piso aqui ó, nesse prédio novo. E tá aí o Louro. O Louro é o servente Melhorzinho do Gank Gomes. É o Bozinho. Vou passar por aqui, pra mostrar pra vocês. Detalhe por detalhe, pessoal. Isso aqui vai ser tudo batido piso. Isso aqui é o servente, viu? Aí. Isso é pau, é pau e pé, é pé. É o principal, não? Entende aí? Isso é um louro. E vai. E vai, né? E aqui, não é um negocinho de bolezinha não. Olha aí, tem bolezinha aqui não. Ah, não tem bolezinha não. Bolezinha. Vai bater geral. Você começa lá do canto lá. Lá do canto. E lá pra cá. Se você for estar aqui pra lá, você vai ficar preso. Olha aí, ó. Repetindo, ó. Quatro carros de areia. Um saco de incimento. Dois serventes. Uma pá. Uma enxada. E um pedreiro. Uma régua. Olha só. Então, refio. E uma desenpenadeira. Um pedreiro vai ficar assim, ó. Fica bem, ó. Um fio aí, ó. É o Viu. É o Viu Braga. É o Viu Braga. O famoso Viu Braga. Um negocinho, viu? Olha aí, ó. Aí você é só jogar aí e bater o fio. Esse carro é da noite Pingo Dába. Esse carro é Viu Braga. Fio direitinho. Viu Braga. Viu Braga da noite Pingo Dába. Esse é o vento aí. Aí é focado, viu? Aí é topado aí, galera. Topado. Topado. Viu Braga da noite Pingo Dába. Ô, aí deu certo, viu? Viu Braga. É o Viu Braga. E o serviço da agenda aqui é esse Aqui é topado, aqui é suado Aqui é suado Tem moleza não, galera Aqui é do Nordeste E Alagoas, do Brasil Essa aí galera Galera do canal aí do Imprensa do Povo É um videozinho aí Pra vocês curtirem hoje aí A batida do piso Tá aí o O louro aí mexendo aí O cabra mexe Vem pra aí Aqui é bocada Bocada aí Aqui pode, pode Olha aí a biozinha Isso seu bio Tá vendo? Esse aqui é o bio, o louro O pedeira aí Vá hoje lá no Youtube, Imprensa do Povo Essa galera aqui É topada Melhorzinho da casal Mexe aí louro Isso, tá aqui ó Aí acompanha da mexida Olha, olha Olha, tá ligado Olha aí É aqui ó, tá ficando aí Olha Demonstração completa Faça preparada Faça preparada Aqui é o pitoneiro Aí agora é só mexer, né? Deixar no ponto, né? Verdade Onde já pega a água Só pega a água É lá Só pra cera Pra cair Só pra cair É aí É aqui ó Já tem isso aqui ó Ó, já tem isso Não tem essa aí É paixada galera Aqui é assim ó A galerinha do Mato Grosso aí Quem conhece essa turma aqui ó O Té Pedreiro é o Louro Bill Braga É Tudo aqui no Imprensa do Povo Aqui ó Bill Braga da Cacimba Bill Braga da Cacimba Olha aí ó E aqui a mexida da massa Aí galera Aprenda a mexer a massinha aí Pro seu piso Aí quando tinha um Seu servente no DG Dois de a hora aí ó E aqui vai Aqui o Mato Grosso Deixada É O serviço é feito O Biu Já pegou o empate Não pega o empate Não pega o empate Não pega o empate O Biu só deu o empate O Biu só deu o empate Bate pra pá Biu Biu pegou o empate Biu 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 E aí É topada Uma agulhazinha Pra variar a massa Tá quase pronta Galera O piso aqui Tá vendo aqui Topada Tudo do Nivozinho Olha aí Olha o prédio novo aí É É E aí E aí Loro Como é que você avalia a obra desse pedeira aí? Esse acabamento aí do Biu? Apaga que eu vou levar a queda porque os meninos aqui começaram o começo aqui a reforma do dia pra você ver como é que tá o prédio aí, entendeu? Piu 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 e neve Piu e neve É o dedo que tá aqui, né? Hoje não, eu vim só de empréstica aqui hoje, na minha área é outra, né? Vim só de pirraça, né? É, eu vim chamar isso aqui pra dar um reforço a ele, né? Agora comina aí, aí é cobra, aí é soltar Aí é cobra Se quiser comer uma bananinha, tá aqui, viu? Olha, né? Tem até banana aqui, galera, olha Esse é o lanche do... Olha o lanche do trompo aqui, olha Esse aqui, olha a banana Bananazinha prata aí Esse aí, galera, esse aqui é o nosso nordestino alagoano Do trompo Estamos juntos Esse é o serviço da agenda aqui, ó No estado de Alagoas E valeu É isso aí, louro Muito bem, galera Desenrolado Aê Aê